Fala turminha! Fala turminha! Boa noite! Boa noite! Boa pré Black Friday! Black Friday! De nome difícil de falar Black Friday. Meu inglês é horrível. Boa noite! Boa noite! Preparados para nossa aula de hoje sobre como queimar a gordura da pança. A gente vai mostrar dois estudos bem legais hoje aqui sobre lipólise, né? Sobre como a ideia... Boa noite, dona Regiane! A ideia é mostrar que como... Olha a doideira! Como queimar a gordura da pança sem fazer dieta, tá? Então eu quero que vocês entendam alguns conceitos da fisiologia que ficam muito vagos, muito vagos. Fala Paulinha! Hoje eu vim aqui com a camisetinha da faculdade. Feliz da vida que... Que as aulas vão voltar, né? Agora em janeiro. Então os professores que estejam na live... Estão pensando em fazer pós-graduação, personal global, entra lá no Instagram. Que vocês vão adorar a melhor pós-graduação na área de personal trainer e negócios que tem no Brasil, gente. Então hoje eu vim fazer um jabá aqui pro meu parceirinho, professor Rafael Chagas. Que é um cara que ajuda pra cacete aqui o Musculação Online a se desenvolver. É meu mentor de negócios. Então, Rafinha, tamo aí aquele jabá. Paulinha, Paulinha, Paulinha... Galera, então negócios, vamos lá, né? Hoje a gente teve... A gente teve umas evoluções tão legais aqui no Instagram, sabe? Eu fiquei tão feliz. Aninha, parabéns, Aninha. É uma vencedora, assim, porque era alguém que chegou aqui, problema na coluna, problema nas costas e... E graças a Deus mudou, sabe? É uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu. Mudou completamente. Então eu sou feliz da vida com você, menina. Fala, seu Marcos! Outras evoluções legais que apareciam daqui pra gente hoje. Dona Andréia, que reclamava que não tinha bumbum. O bumbum dela está empinando. Então, pra quem acredita que o bumbum não empina, o bumbum empina. A Andréia tá indo pro nosso terceiro mês de treino. Ela reclamava que não tinha bumbum, perdeu barriga. Meu, o bumbum tá musa maravilhosa. Dona Josi, nossa bloguerete. Josi, professora. Minha aluna, há um tempão já. Tá fazendo fase de definição. Tá linda, tá com corpo escultural. Parabéns, parabéns demais. Tô muito orgulho, assim, do... Tô muito orgulho de você. Minha aluna, amor da minha vida. A Minha aluna é um case aqui do Musculação Online, né? A Re emagreceu pra caramba, aí a Re engravidou de novo, a Re engordou de novo. E agora a Re tá emagrecendo de novo. Então é pra mostrar que sim, mãe de dois filhos, trabalha, casa, marido, filho. Ainda toma conta de uma ONG, né? E aí ela tá indo aí. Faltam três quilos pra bater o nosso objetivo. Que é menos três quilos, mas é pra mostrar que é um quilo depois do outro. Gente, tá travado aí? É um quilo depois do outro. Não tem saltos. Como tem gente que fala assim, professor, como é que eu emagreço rápido? Rápido, gente, é só se cortar a perna. Como não dava pra cortar a perna da Minion, então eu tive que, aos pouquinhos, ela foi recuperando a forma física e está ficando maravilhosa. A Cleide, que está em fase aí de definição, a gente tá lapidando a barriguinha dela. É uma mulher linda de 36 anos. A Cleide era bem magrinha, cresceu e agora tá lapidando a barriguinha pro verão. Parabéns, né? A Cleide feliz da vida. Dona Natália, que está com coxas poderosas na live. A Paulinha, né, que tá ontem na live aqui, mandou esse print hoje. Então, gente, quem acha que demora, esse é um resultado muito legal da Paulinha, porque ela aumentou 2kg e a barrigada ela diminuiu, né? Aí eu falei, não conta pras suas amigas, porque senão você pode apanhar ainda, tá bom? Então, a Paulinha começou com a gente, ela já ganhou perna, ganhou bumbum. O corpo já tá mudando, né? E muito legal, muito feliz com a Paulinha. Parabéns, Paulinha perdeu 2cm no abdômen, ganhou 4cm no glúteo. Então, isso é uma baita transformação quando você coloca o biquíni. A Eliane hoje humilhando as amiguinhas, né? Porque tá perdendo barriga, tá comendo mais, tá ganhando massa muscular. Então, é pra ver que não precisa, pra crescer, ficar que nem a Peppa Pig. Gente, isso é conversa fiada. Se a nutricionista e o treino andarem lado a lado, você não vai ficar barriguda, porque tá fazendo dieta de bulking. E uma outra aluna, assim, que me dá um orgulho monstruoso, né? A Ivana, porque foi uma aluna que chegou aqui bem, bem detonada, assim. Ela fazia um monte de cardio, isso e aquilo, e tá aqui, né? Último resultado da nutricionista dela. Então, ela conseguiu ganhar massa muscular, ela conseguiu perder gordura. Ela está transformando o corpo dela aí aos 46 anos. E isso me deixa muito, muito feliz. Ivana, eu tenho muito orgulho de você. Porque pra alguém que chegou aqui com 40% de gordura de verdade, né? Porque foi medido no DEXA. Tá com esse corpo agora, eu tô feliz pra caralho com você, Ivana. Parabéns. E, gente, qual que é a ideia hoje da live? A ideia era mostrar a evolução, né? A pergunta aqui, se era possível, né? Perder, se era possível perder a barriga sem fazer a dieta. Entendeu? Se era possível isso sem fazer a dieta. Essa que era a pergunta hoje da live, né? Como a gente chegava nisso sem fazer a dieta? Qual que é o pulo do gato? E é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá bom? Só que algumas coisas são importantes. Então, assim, né? Como definir o abdômen sem fazer dieta? Precisa mandar as medidas, Sandrinha. Ah, não, nem precisa mandar, né? Precisa mandar quando chega na quarta semana pra ver como é que você evoluiu. Então, qual que é a ideia, gente? A gente vai mostrar esses dois estudos, tá bom? Esse estudo de superset, que comparou com o treinamento tradicional. Porque, assim, a ideia não é trazer uma fórmula mirabolante, tá? Eu vou falar de ciência, eu vou falar de fisiologia, de coisas que são palpáveis, tá? Coisas do dia a dia. É claro que não é só porque você vai fazer essas duas coisas, e a gente usa muito isso aqui nos nossos treinamentos, pra gerar os resultados que a gente gera, que você vai ter isso. Então, tem que estar claro isso. Isso são duas estratégias que eu uso bastante. Quem é aluno aqui faz bastante comigo, principalmente as alunas de intermediário pra avançado, usam bastante isso. Mas a aula é baseada nesses dois estudos. Então, assim, a ideia é essa. Como definir no abdômen sem fazer dieta? Gente, leiam isso. Leiam, devagar. Decorem isso. Porque isso é o pulo do gato pra conseguir perder barriga sem fazer dieta. Quando você entende isso acontecendo, você começa a entender o processo da definição muscular. E quando você entende o processo da definição muscular, cada fase do treinamento, a fase de força, a fase de hipertrofia, a fase de definição, ficam claras pra vocês. Porque qual que é o erro dos professores? Uma, porque a maioria das vezes, eles não sabem. E alguns que sabem, não querem explicar. Eles querem esconder o outro, assim, como se o aluno fosse pegar e falar assim, ah, não vou mais treinar com ele, porque ele já me explicou tudo. E não é assim, né? Você tem que educar o seu aluno. As nossas clientes que estão há mais tempo, elas já entendem esse processo acontecendo, e elas ficam mais calmas na hora de treinar, porque elas entendem que existe um processo em andamento. Então, como é que você vai perder a banha sem fazer dieta? Você deve estar pensando, meu, esse gordinho aí está de sacanagem, né? Eu não estou de sacanagem, gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, pra você perder gordura, tem um negócio de um balanço energético. O balanço energético é quanto você come e quanto você gasta. Vamos supor que você está há três meses treinando, você nem engorda, nem emagrece. Então, você está num balanço energético neutro, certo? Tudo que você come é igual o que você gasta, beleza? Quando eu falo que você vai perder a barriga sem fazer dieta, é nessa situação. Prof, eu nem ganho, nem perco. E eu quero perder isso. Eu estou treinando e não consigo perder isso. Então, você não vai comer menos, tá? Eu vou te ensinar aqui na live hoje como a manipulação do treino pode fazer você gastar mais. E por que você vai gastar mais? Então, primeira coisa, quando o balanço energético é positivo, quando você come mais do que você gasta, você ficar que nem eu, gordo, né? Antes de entrar na live, eu estava comendo chocolate, que a minha esposa trouxe da padaria para mim. Olha que vergonha. Quando você gasta mais do que você come, você perde e banha. E quando você come a mesma coisa que você gasta, você fica o quê? Você fica em equilíbrio. Você nem perde e nem ganha. Por que isso acontece, gente? Que sacanagem é essa que o corpo faz com a gente, né? Então, vamos lá. O primeiro passo para você conseguir perder gordura é sempre te deixar no negativo. E tem duas formas de te deixar no negativo. Ou você come menos, ou você gasta mais. Qual que é o problema de comer menos? Toda vez que você come menos, o corpo toma aquele choque. Aí você vai usar o lado da banha, certo? Mas ele fala assim, Ih, caramba, não pode. Não pode, porque senão, como é que eu vou fazer, né? Eu vou morrer de fome? Aí ele reduz todo o processo. Provavelmente você vai poder perder um pouco de massa magra para tentar encontrar o equilíbrio no processo. Então, tentar emagrecer só dando balanço energético negativo é uma roubada por causa disso. Porque você pode acabar perdendo massa muscular, tá? Mas antes disso, o que eu quero hoje com a live? Eu quero ensinar para vocês o que diabo é a banha. Porque a banha, às vezes, quando eu estou conversando com os alunos, parece um negócio ruim, sobrenatural. Um negócio que faz mal. Não, gente, vamos lá, né? A banha, ou a de posto, a célula de gordura, a célula de gordura é um armazém, certo? Então, é o grande armazém do nosso corpo. Se você for pensar num indivíduo de 1,70m com 70kg, um dia eu tive 70kg, mas provavelmente quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha umas 120.000 calorias de gordura no meu corpo. Hoje eu devo ter umas 200.000. Mas quando eu tinha uns 70kg, eu tinha umas 120.000 calorias de gordura estocada no meu corpo. Beleza? Entendeu o processo? E por que isso é importante? Porque o corpo estoca 120.000 calorias, mas só estoca 2.500 de carboidrato, tá? Porque o carboidrato é um nutriente pesado. Quando você pega uma célula de gordura, uma, uma celulazinha, imagina que uma de posto é uma porta do seu armário. Quando você junta todas as portas do seu armário, o que acontece? Vira banha, vira sua barrigona, que nem a minha. Beleza? Mas a gente não pode esquecer que o armário não vai sair de lá. O armário sempre vai estar lá. A questão toda é, quanto você coloca de dentro do armário, ou seja, quantas calorias a mais sobra do que você está comendo, que vai fazer lipogênese, você vai estocar em forma de gordura, e tanto faz se essas calorias vêm da gordura, vêm do carboidrato ou vêm da proteína, seu corpo não quer nem saber. Caloria é caloria. Caloria a mais, ele faz lipogênese. Então, o carteiro entrega na sua barriga. Olha, tá aqui, energia. Estoca em forma de gordura. Por outro lado, os hormônios fazem a lipólise. Eles vão lá, abrem o armário, para tirar a banha lá de dentro, para levar a banha para ser queimada. Então, lipogênese é formar, lipólise é quebrar. A taxa entre formar e quebrar vai determinar se esse armário vai ficar cheio ou vazio. Quase, não é bem assim, mas é quase isso. Tá? E aí, qual é a situação? Quando você come igual ao que você, quando você quer, quando você está comendo igual ao que você gasta, você vai manter o equilíbrio, né? Quando você aumentar o gasto calórico, você vai aumentar a lipólise. Ou seja, você vai aumentar a quebra. Mas, tem um polinho do gato aí. Não adianta só quebrar mais. E aí, eu vou acabar com o coração de vocês. Você tem que arrancar da banha, arrancar da banha, tipo, o chocolate que eu acabei de comer, veio tudo para a minha banha aqui. E aí, depois, você tem que queimar essa banha. Não é só tirar da barriga. E é aqui que todo mundo engana vocês. É aqui que a indústria do suplemento engana vocês. É aqui que a indústria da conversa engana vocês. Por quê? Não adianta você quebrar a banha se você não tiver aumento do gasto energético. Por quê? Porque aí você não vai queimar a banha. E aí, quando você não queima a banha, o corpo fala assim, Ih, caramba, não usei. Vamos fazer o seguinte? Vamos devolver para o correio? E aí, o corpo vai lá e bota na sua barriga de novo aquela banha. Então, é isso aí. Re-esterificação. A banha que foi quebrada, não foi usada e vai ser devolvida. E sabe onde acontece isso, gente? Acontece aqui, ó. No aeróbio e jejum, nos suplementos pré-treino. Você usa o suplemento que quebra gordura, mas você não está em déficit de energia. Então, você vai devolver aquela banha para a sua barriga. Tá, professor? Beleza. Mas até agora você não explicou como é que eu vou perder a porra dessa barriga. Então, galera, vamos lá. Vamos para a parte de prática, né? Como é que você faz para secar? Para secar, você tem que gerar déficit. Ótimo. Para gerar déficit, o que você tem que fazer? Ou você tem que comer menos ou você tem que treinar mais. Mas, professor, eu não tenho como treinar mais. Eu não tenho. Eu só tenho uma hora para treinar. Então, o que você tem que aumentar? Você tem que aumentar a quebra e o gasto de energia. a quebra e o gasto de energia com o mesmo tempo de treino. Como é que você faz isso, gente? Treinos metabólicos e o HIIT. O HIIT que antes era uma besteira. Se você pegar ele de forma isolada, se você associar o HIIT ao aumento do gasto, o que acontece? Você vai perder a pança. Por quê? Porque para perder a pança, para perder a pança, você precisa aumentar a quebra. E para aumentar a quebra, você precisa o quê? Você precisa o quê? Você precisa do GH e da adrenalina. São os hormônios que vão bater lá e vão fazer a retirada da banha para levar para quem? Para levar para quem? Os hormônios vêm aqui. Olha que lindo, gente. Olha que coisa maravilhosa. O hormônio vem aqui, bate, vai lá no dentro da sala e fala, manda aí. E aí ele pega e carrega. Ele vai carregar. Cadê? Cadê? Cadê minha mitocôndria? Que linda. Cadê? Ah, vem aqui para a mitocôndria. Entendeu? Então, aquela banha extra vai ser o quê? Vai ser queimada aí na mitocôndria. Quando que isso vai acontecer? Quando você está em déficit de energia. Como você não vai treinar mais, você tem que usar métodos metabólicos. Como o quê? Primeiro, esses tipos de treino vão aumentar a quebra. Tempo sob tensão, drop set, super set, tri set e o HIIT ali que entra como treinamento erógico. Eu podia colocar mais uns 10 métodos de treino aí, tá gente? Eu coloquei aí só para vocês terem uma noção do que é. Então, esses vão quebrar. Então, esses vão bater na célula e vão levar. Esse é de um dos estudos. O outro estudo mostrou o quê? Mostrou que o treino e assim, para ver se tem outros métodos não faz isso? Não sei. Eu só achei um estudo. Eu só achei um estudo. Eu só fui procurar e achei esse estudo. E esse estudo mostrou o quê? Para o mesmo treino, quando você fazia em super set, você aumentava o gasto em 30%. Beleza? Pode ser que aconteça com 3 set, pode ser que aconteça com drop set, pode ser outras coisas. Mas o estudo que eu peguei é esse. Esse estudo aumentou o gasto em 30%. Então, vamos ver como é que isso é na prática, né? Porque eu fico falando e às vezes fico um pouco vago. Vamos pegar aquele treino básico, aquele treino papai e mamãe, que é o básico da academia, né? Porque o professor, parece que ele só sempre conta até 10. O 3 de 10 básico. Então, porque não adianta eu falar um monte de coisa que a gente faz aqui, treino por tempo, treino por isso, porque é uma realidade nossa. Por isso que a mulherada aqui fica gostosa, fica bonita, fica feliz para o marido. Beleza? Não, eu vou pegar o básico. O tabajara da academia mesmo. Então, no básico, no tabajara, vamos imaginar 3 de 10 com esses exercícios, tá? 6 exercícios, 3 de 10. Ótimo. Agora, vamos pensar como é que você faria isso fazendo o treino metabólico. Não era 3 de 10 na extensora? Agora, a extensora e a flexora você vai fazer um drop set, ou seja, vamos supor que você aguente 10 tijolinhos na extensora. Em vez de fazer 3 de 10 com 10 tijolinhos, você vai fazer 10, tirar um tijolinho, fazer 10, tirar um tijolinho, fazer 10, descansar 90 segundos tremendo, porque vai estar doendo para caramba, e repetir mais isso, mais duas vezes. Esse tipo de método, além de aumentar a quebra, porque vai produzir mais GH, mais GH, adrenalina nem tanto, mas mais GH, você também tem um aumento do volume, mas o estudo que eu peguei não era de drop set, era o estudo de super set, mas você já tem um aumento do volume que já vai te fazer gastar mais calorias, beleza? Olha como o negócio é prático, não teve conversinha, você fez o treino aqui, a única coisa que eu fiz aqui foi em dois exercícios, eu coloquei em formato de drop set, ótimo! aqui o leg press e a passada, eu aconselho fazer esse super set só para um aluno intermediário para avançado, porque senão você pode cair, se machucar, vomitar, passar mal, e pagar mico na academia, tá? Os nossos alunos fazem bastante, mas isso não é um negócio simples de fazer. Não era passada mais drop set, não era passada e leg press, agora virou um super set, 10 no leg press, 10 na passada, descansa 90 segundos, xinga a mãe do professor, repete mais uma vez, a mesma coisa, você vai fazer o que? Você vai fazer aqui, no stiff, mas a flexora, professor, mas e o HIIT? O HIIT você não vai fazer aí, nesse dia, né? No dia seguinte, quando você for fazer braço, você vai lá e faz 20 minutos de HIIT, 10 minutos, 10 tiros, de 30 segundos, por 90 segundos de descanso, sem correr, tá? O HIIT sem correr. Pronto, matou. Tá vendo como não tem nenhuma mágica? Tá vendo por que que as alunas têm, conseguem isso daqui? Sem conversinha afiada? Sem papinho furado? Entende como existe um processo pra isso acontecer? Porque não foi em um mês, entendeu? Nem em dois. Foi um processo. Aí, ela mandou essa foto aqui, me zoando ainda, né? Porque eu briguei muito que ela gostava de tomar uns conhaques, e ela falou, velho, eu sempre parei de beber. Aí, quando ela ficou no shape, ela saiu de férias, e me mandou a foto, né? Que tava com o esposo, tomando uns goró, né? Mas, se você fizer direitinho, você vai ficar linda, você vai ficar musa, entendeu? Dá pra ficar assim, de forma natural. Basta fazer o trabalho direitinho. Por isso que as alunas aqui, tem tantos resultados. Porque existe um método por trás disso. Hoje, várias alunas eram perguntas, professor, mas isso não tem no meu treino. Gente, isso é assim. Não é o aluno que chega aqui, tá? Que sai fazendo isso, tá bom? E tem um método pra isso. O aluno tem que estar em um determinado nível, pra que a gente comece a prescrever esse tipo de treino, tá bom? Senão o aluno vai nausear, vai passar mal, enfim. Vai ter um monte de problemas, que não são adequados pra ele. Mas o que eu quis mostrar hoje na live era que é possível... Você, Regiane, é uma aluna que em quatro meses vai começar a entrar nessa fase, tá? É... Que é possível fazer isso, é possível ter esse resultado, não tem churumelas, tá bom? Vou responder as perguntinhas aqui que a galera fez. Segunda foca em quadríceps, quatro foca em glúteos, sexta inferiores de força. Que tal? É... Não é legal. Não é legal. Esse negócio de foco não é legal. Qual a melhor estratégia pra alcançar esse objetivo? Treinos metabólicos... Uma magra demora quanto tempo pra... Pra ocorrer definição? Uma magra, primeiro ela tem que hipertrofiar, depois que ela hipertrofiar, ela pensa em definição. Aí vocês vão falar assim, ah, professora, mas a blogueirinha tabajada, ela é magra e definida, assim, aí ela toma bomba, beleza, mas se a pessoa não toma bomba, ela... Ela... Ela ganha massa muscular, depois ela define. Devo treinar com muitas séries pra poder chegar à definição? Não. Jejum de 18 horas diárias. Faça sua academia com o objetivo de definir pernas... Puta, nunca você vai definir fazendo jejum de 18 horas, 16 horas. Nunca coisa você vai conseguir desmaiar na academia. Faça musculação há quatro anos e não glúteos, não desenvolve e não define. Suelen, vem treinar com a gente, que com certeza eu vou fazer teu glúteo crescer. Não vou fazer ele definir, mas crescer eu vou. É necessário tomar suplementos? Não. Nada de suplementos. Quantos meses de academia pra mim começar a ver resultados? Um mês. Qual o melhor aparelho da academia para definir a coxa? Um. Nenhum aparelho da academia define a coxa. Nenhum agachamento. Minha nossa. Da suplementação. E vai de dinheiro. Não precisa tomar suplemento pra nada. Em vez de gastar dinheiro com suplemento, vai na nutricionista. Tem que falar das minhas ex-perninhas. Como conciliar aeróbico sem perder definição? Depende, Raquel. Depende do aeróbico. Como faz o processo para ganho de máscara e definição? São etapas diferentes? São, Adriano. São etapas diferentes. Na elevação pélvica com calcanes apoiados, é melhor que apoiar o pé todo? Ativa mais? Ativa desde mais. Tem que ver se você vai ter equilíbrio. Me patrocina? É claro que não. Eu não patrocino ninguém, gente. Aqui não é lugar pra atletas. Eu não treino atletas. Quem tem atrose nos joelhos pode fazer. Qual exercício na musculação? Depende do grau de atrose. Qual o melhor método para definição? Não existe um melhor método pra nada em musculação. Se a quantidade de carga, repetições aumentam. Os dois, Sandra. É sempre a maior carga na repetição prescrita pra ter um estímulo trófico necessário. Com o tempo de treino, é possível crescer e definir em casa? É possível crescer e definir em casa? Só definir, crescer não. É preciso perder peso pra depois ganhar massa? É, Sueli. Dependendo de quanto tem que perder de peso, sim. Membros inferiores, tenho que malhar duas ou três vezes por semana? De duas a três vezes. Depende do treino. Foi. Bugou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para quem acumula mais gordura Na parte superior do corpo Treino é diferente? Não, treino não é diferente Quero consultoria Só clicar no link da Bill E contratar Como faço para ganhar Bumbum e coxa Vem treinar, Leia, aqui com musculação online Que eu faço o seu bumbum e sua coxa Crescerem É possível emagrecer com musculação Todas essas meninas aqui que perderam gordura Fando com musculação, gente Professor, me socorre, sou mãe de quatro filhos E não consigo perder barriga Me ajuda aí, Josi, vem treinar com a gente Que a gente resolve o teu problema Vem treinar com a gente Que a gente resolve o teu problema Qual o melhor ordem para os treinos? Um dia a perna, outro braço e outro bunda Não, não existe treino de bunda, gente Não existe treino de bunda Caramba, tá mó bugado de celular Prova, 20 minutos de bike Velocidade moderada? Não sei, Neide Tem que ver o treino Boa noite Fazer coxa no dia Pode fazer o possível no outro? Não, Vânia Não pode Como faço para entrar nos treinos? Josi, só clicar lá no link da Bill Contratar consultoria e seguir o passo a passo Você vai preencher a avaliação Depois você vai me mandar foto com roupa de treino Gente, você é tão louco Que uma moça falou comigo hoje à tarde Deu dó, né? Porque a galera também tinha tanto na internet E ela devia estar no desespero para ter resultado E ela comprou um programa pronto De hipertrofia É uma moça super gente boa Super alfável Ela estava com um barrigão E ela falou para mim Não, caiu em hipertrofia Eu falei, não Você tem que emagrecer primeiro Tem muita barriga Mas eu estou fazendo dinheiro para ganhar Eu falei, mas você vai ficar com uma barriga de cangurua Ela já estou Tipo, eu fiquei com tanta raiva de quem enganou ela Não dá para fazer essas coisas, gente Só dá para entrar hipertrofia Quando você já está magra Porque senão você fica barriguda Sou aí que estou móvel Mas tenho barriga Deve fazer dieta de poucas calorias? Não, Léo Você deve fazer dieta de 30 calorias por quilo Flexão nórdica saiu para quê? É tipo uma cadeira extensora Quando vamos começar a fazer esse treino Mais insano para inferiores Ah, gente O treino Aqui a gente tem uma sequência lógica Muito rígida, entendeu? Eu nunca, nunca, nunca pulo etapas O cara pode me encher O saco que for Eu não pulo etapas Porque senão Eu vou machucar alguém Comecei a treinar segunda Criatina da canibal É boa? Nunca ouviu falar Preciso emagrecer Mas a nutri passou mais alimentação Do que eu comia Claro, Ana Sabe por quê? Porque você estava comendo errado O grande erro De quem quer emagrecer É achar que tem que comer pouco Sabe o que você faz, Ana? Quando você come Abaixo do mínimo Você ensina seu corpo A viver com menos Aí você tem cada vez Menos dez lastro, né? Porque imagina Se a pessoa come cinco mil calorias E começa a comer quatro mil Ela perde mil calorias por dia Se a pessoa come mil e duzentas E passa a comer mil Cara, ela não consegue dar déficit Porque ela come muito pouco, entendeu? Então assim Você estava fazendo errado A dieta estava errada Melissa Que termos, Melissa? Pré, uma dúvida Eu treino há muito tempo Mas nunca consegui perder a pochete O que fazer? Bi, você não consegue perder a pochete Porque o treino não te tirou Da zona de conforto Drop set e super set São métodos de treino Qual é o mais importante? Cargo ou amplitude Então, Brito É uma comparação que não existe, né? O pessoal às vezes Que é discutido na internet Eu acho isso tão tosco Porque assim Qual que é o mais importante? Cargo ou amplitude Tipo Porque está comparando, Brito Maçã com pimentão A amplitude Ela é uma variável fixa A amplitude Ela só muda Quando você está Numa situação de desporto Então, por exemplo, Brito Você tem dois atletas, né? Tem um atleta de vôlei de quadra E tem um atleta de vôlei de praia Para o atleta de vôlei de quadra Aí o cara vai agachar até metade Por quê? Porque na quadra Ele agacha nem até metade Ele agacha até 60% Explode O cara do vôlei de praia Agacha até aqui embaixo Explode Ótimo Agora, quando você quer hipertrofia Quando você quer hipertrofia Por exemplo Tem muita diferença de agachar 90 graus Para o profundo? Não tem Mas a amplitude Ela é sempre uma amplitude fisiológica Entendeu? É uma... É... Às vezes eu vejo assim A técnica E a amplitude Precede a carga Porra Isso é óbvio, né? Tipo É uma discussão Meio sem a perna e cabeça, né? Pode ser usado o mesmo método De treino que você explicou Para inferiores Pode ser usado para superiores? Ah, Emerson Não vejo com muita utilidade, não Por que não pode fazer Corrida do HIIT? Porque aí No HIIT Com a corrida Tem muito impacto Você vai detonar Muita massa muscular E não vai dar Para recuperar Ter um impacto E aí você não vai conseguir Recuperar, entendeu? Para o próximo treino A dica, Bi É o treino metabólico, né? Treino metabólico É uma dica legal Para perder a pochete Prof, uma dúvida Treino na rua Devo seguir Nunca entendi o que quer dizer Treino na rua Josi Boa noite, Marisa Eu confio os joelhos fechados Não preciso me preocupar Só Só Ah, você está linda Você está linda, Aline Pelo amor de Deus Está linda E ainda manda no dinheiro da casa Jesus do céu Deu medo Aí minha mulher falou assim É isso mesmo Essa é das minhas Que ela que manda aqui também, Aline Como malhar todo dia Conseguir Valiar os músculos Para descanso É, não tem esse papo de Como malhar todo dia, né? Tem níveis de treino Que você não treina todo dia Ah, mas eu quero O problema é seu Tipo, tem aluna que eu falo Agora você vai treinar Só quatro vezes Acabou Não tem discussão Por quê? Porque dependendo da aluna Ela não vai conseguir Recuperar a perna Entendeu? Ah, mas aí eu vou dividir Entre o anterior e o posto Eu falo, meu Nem começa essa discussão Porque isso não existe, né? Então, não Rodrigo Meu treino tem um superset Mas Nem sempre é possível fazer Por causa da lotação É Não, mas É Sheldon Lá no teu treino O superset Não é agonista, né? É um superset Mais pra acabar mais rápido Pra melhorar os glúteos Só com agachamento? Não Agachamento não vai melhorar nada Seu glúteo Isso aí é Lenda fitness Professor Como é treino metabólico? Treino metabólico Foi esse treino Que eu acabei de mostrar aqui Cleide Prof, treino já faz um tempo E não consigo perder A pochete e colote Boa noite É Morena A questão é que você Tá em equilíbrio Entendeu? Você tá em equilíbrio energético Então o corpo Não tem que Porque usar a banha Da sua pochete Do seu culote Pra Produzir energia Por isso que você Não consegue perder Treinar ainda é dolorido Prejudica alguma coisa? Não, Isabel Pode treinar Não tem problema Você não costuma Dividir o treino de perna Não Jéssica Não é que eu não costumo Dividir o treino de perna Esse treino não existe Isso daí é assim É assim Jéssica 95% dos caras que estão na academia São burros Tá? Burros Porque eu dei aula 10 anos na faculdade Eu posso falar isso De cadeira Tipo eles não estudam O cara ao invés de estar estudando Ele tá no bar Certo? Então aí ele faz assim Jéssica Ele vai pro YouTube Né? No 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 Canal do blogueirinho bombado Porque é claro Quem vai ver A minha aula de fisiologia no YouTube O cara vai ver do blogueiro bombado Aí Ele vê o O físico turista treinando O físico turista Ele treina Segunda quadríceps Quinta posterior Domingo quadríceps É Quarta posterior E assim por diante Certo? Então Se você pegar O treino de quadríceps do cara Tem um descanso de 6 dias Mas o animal que tá na academia Ele não entende Que não tem como dividir O anterior do posterior Não tem como Não tem como Então Não tem como dividir o posterior Do quadríceps Quando você treina Quando você treina quadríceps Você treina o posterior junto Por quê? Porque quando você faz um agachamento O posterior tá trabalhando Mas os caras não estudam E engraçado Que isso é uma novidade Né? Esse negócio de dividir Na minha época não tinha essas coisas Agora é que começou essa besteirada Minha panturrilha Minha panturrilha não cresce Melhor Mais carga Não, Deise Não é o melhor Tem que traçar uma estratégia Muito clara Pra isso Corrida de rua atrapalha O ganho de massa muscular Pra caramba, Sandra Pra caramba Treino combinado Grupo de mulheres É É É Se a ideia é hipertrofia, Josi É então Você começou a fazer exercício Então é melhor fazer qualquer coisa Do que ser sedentário Beleza? Beleza Mas seu corpo encontrou equilíbrio E você só vai conseguir Desequilibrar Ganhando massa muscular Não, Isabel Assim Enquanto os tempos Que a gente coloca nos treinos São suficientes Pra recuperar O que você tá com dor É na banda Z Não é uma recuperação Da miofibril Não é Não é o que contrai O que tá doendo É o que segura E o que contrai Entendeu? Não é o que tá contraindo Que é a actinemia usina O que tá doendo É aqui do lado É a A parede da célula Mas aí vai treinar Que duas semanas passa Então o que eu faço Você tem que montar um treino Que aumente o gasto calórico Meu treino em quase todos os exercícios Gente, muitas vezes eu também uso o super set Pra acabar o treino mais rápido Tá bom? Mas não é necessariamente um treino É um super set agonista Praticar corrida é sete quilômetros por Deve praticar musculação Pra prevenir lesão, né Carla? Boa noite Boa noite, minha internet tá uma merda Toda hora trava Que ódio Olá, dona Helena Calma Ela vai ficar gravada Essa dieta que você falou Trinta calorias por quilo de peso Você pode explicar? Brito Seu peso vezes trinta Prof Iniciante não precisa de dois treinos diferentes De painel por semana? Não O que seriam dois treinos diferentes De painel por semana? Eu gosto assim Quanto mais repetir Mais rápido aprende Quanto mais rápido aprende Mais rápido evolui Quanto mais rápido evolui Mais rápido tem resultado Eu gosto assim, entendeu? Zero cardio Zero cardio Se não tem cardio do treino Não faz Tipo um AB Ah, depende Paula Não, mas um AB É um dia de perna E um dia de braço Isso é um AB É que se a aluna vai treinar Três dias, por exemplo Você dá três fulbores Você pode dar AB E um fulbore Meu também Tem dois treinos de perna E um de braço É, você dá dois de perna Só que um de perna Você coloca tipo um puxador E um supino Que é só pra manter o tono muscular Mas o cardio também ajuda No continuamento físico? Ajuda no continuamento físico Mas a pergunta é Você quer melhorar Você tem algum objetivo De aumentar o POV2 máximo? Ou não? Entendeu? Ou o objetivo é estético Tem uma indicação de nutricionista? Aqui na consultoria A gente tem nutricionista Não, pô Paulinha Primeiro que AB Não tem nada a ver Com treinar quadríceps e glúteo Já começa por aí Quadríceps e glúteo posterior Paulinha É assim Quando você for fisiculturista Entendeu? Só falta uns 10 anos Pra isso só É esse que é o problema da internet Entendeu? Tipo O iniciante O iniciante demora assim 6 meses Pra dar dominando os movimentos E aí a pessoa Tá pensando em ênfase Não, não Paulinha Vai aprender a agachar Vai aprender a treinar Nada de dividir Dar ênfase A história é o seguinte Paulinha Vamos ser bem claro Qual que é a história? A história da minha vida A história da minha vida É isso daqui Quando a Paulinha A sua chará aqui Começou com a gente Eu passei o treino Aí ela torcendo Nossa, só isso Só isso Só isso Pelo que você aguenta O que aconteceu aqui Daqui Pra cá Aconteceu só uma coisa Ela dobrou as cargas Se ela dobrou as cargas O músculo dela cresceu A bunda dela cresceu E a barriga dela ainda diminuiu Acabou O músculo não quer saber De chunumelas lá Ficar rebolando AB, ABC Ênfase Com os cotonetes, né? É tudo Um monte de exercícios Diferentes com cotonetes Meu Rosca é rosca Agachamento é agachamento Aumentou o peso? Não aumentou o peso? Não muda nada, Paulinha Malho, segunda coxa Terce abraço Quarta posterior Quinta descanso Sexta Não, Vania Esse treino não existe Josi Se você cortar Todo o carboidrato Josi A única coisa Que você vai conseguir é Ficar com baita bafo E com a bunda caída, tá? Não faça isso Pô, não fiz hit com você É Como você me falou Mas andei acelerando Quarenta minutos Foi muito Pode sim, Gi Pode Não tem problema Não pode Dona Eliane Nada de cardio Meu treino Só tem ABC E eu só posso treinar Três dias Não entendi Não entendi Se você colocou Três dias Na avaliação A gente vai montar O treino Três dias Mas se o treino ABC Depois me chama No WhatsApp Que tá meio estranho Daí Hoje eu fiz pressa Com 190 quilos Só vi o cara Contando Pra ver Quanto tinha De peso É Então Paulinha Não é assim Não é o básico Não Roizinho com feijão Peijão Bifinho Coxinha Cresce Bundinha Cresce Marido Bate palma Sai da academia Não chega em casa Que nem uma esfarrapada Não precisa Dessa conversinha Afiada Ênfase Vai pra cá Vai pra lá Rebola Não é Sutra Academia Gente Academia É performar Performa Que a porra Do músculo Cresce Como fica Inventando Moda Quero aumentar Treino Três dias Na semana Quadríceps E glúteo Joyce É Depende Do seu nível De treino Dependendo Do seu nível Não dá pra treinar Três dias Verdade Reclamei Só isso Ah Gente A Juzinha Aqui A minha gorila Que meteu É Meteu 350 quilos No leg press Né Juzinha Parece uma perna De secóia Né Foi só ficar Carga É Então Bolinha Não teve nada Né Não teve ênfase Não teve método Não teve nada Colocou treininho Bonitinha Que nem a Ju Também A Ju Quando começou A treinar comigo E corria E fazia Não sei o que Não Foi diminuindo Tá lá Né Tá fazendo antidoga A Ju Todo dia Aqui na academia Gente O cara faz Um antidope Nela Pra ver Se ela Tá dopada Eu sou Aqui de 350 quilos Jú Eu sou teu fã Jú Eu sou teu fã Eu não tô nervoso Gordo Eu já comi Caraca Carol Não existe esse treino Não existe esse treino Não existe treino De glúteo e posteriores Treino não existe Quanto de abdominal Pra reduzir o abdômen Deise Assim Com essa pergunta O que a gente já percebeu Você é uma aluna Completamente Não é iniciante Porque você já treina Mas você é uma aluna Completamente inconsciente Do treino Você não sabe O que tá fazendo Porque abdominal Não influencia em nada Na perda da gordura Entendeu Então Você precisa Da orientação Do profissional Porque você é Completamente inconsciente Peso 58 quilos Posso comer só 100 gramas Não sei Bolinha Quem tem que ver A comida É a nutricionista Obrigado Carina Testei as cargas Como você falou Pra quando Aumentar Não Tá lá 30, 20 e 12 Não tá Toda vez que você Falar assim Ah mas eu faria 32 Você vai aumentar A carga Você vai aumentar A carga É só isso Técnica de diminuir As séries Pra aumentar A carga Funciona A pirâmide É um dos métodos De treino Que você pode usar Pra aumentar A força Sem Kama Sutra Na academia Né Paulinha Só performando É só na ciência Né Juzinha Juzinha Eu tenho um orgulho De você Menina Você tá Tão linda Tão Gente A Ju parece A Claudia Arraia Né Mas ela é mais Gostosona Assim Jesus do céu Como passa Para definir O braço As costas Sem ficar Com o ombro Muito largo Não Elane Definir Não tem nada A ver com crescer Você na verdade Não entendeu O que é definir E o que é hipertrofia Tá bom Você não entendeu Ah não é não Ju Cara o resultado Que nem você É muito É muito top Enquadra mesmo Cada ó Enquadra Porque não existe Entendeu Fala assim Gente Quando o professor Divide isso Você chega e fala Professor Mó legal essa divisão Né Qual é a referência Biográfica Fala pro professor Fala pro professor Qual é a referência Biográfica Você usou Para dividir meu treino Pergunta pra ele Ou fala assim Professor O que significa Heterocrotismo Da recuperação Porque gente Tipo Tem fisiologia Cara Isso tem livro Tem artigo científico As coisas tem que seguir A ciência Você pega uma menina Que nem a Gil Gomes Aqui Ela tá fazendo 350 quilos de alegre E presta Por quê? Porque tem ciência Por trás do processo Não é ficar se matando Na academia Passar duas horas Hoje a menina falou assim Como assim? Não precisa treinar Até a fórmula Não precisa Caraca Mas a galera fica Com essa papagaiada Fazendo só musculação Mudar a alimentação Emagrece? Emagrece É possível emagrecer E ganhar massa muscular Mas não quer ir na academia Não José Não vai rolar Sem academia Não vai rolar Sem academia É só ficar magra E torcer Pra não ficar caída Kama Sutra É porque Às vezes você vê Uns exercícios No YouTube Né? É... No Instagram Que você mora Dá risada Aninha Toda vez que você vê Que dá pra aumentar Eu aumento o peso Eu ainda estou Um pouco perdida No treino Mas estou seguindo certinho Rubi Toda vez que você Ficar perdida Me chama Seja bem-vinda Carol Seja bem-vinda Treino há três meses Perceba a diferença Nas pernas Mas tenho facilidade De emagrecer Minimitas Às vezes Seria a solução É Sua dieta Tá errada Né? Quero ganhar Perna em definição Como faço? Pri Na verdade Você tá perdida Porque você não entendeu Que pra ganhar É uma fase E pra perder é outra Entendeu? Você fica imaginando Crescer e secar Ao mesmo tempo Não vai rolar Ainda nos humildes Fernandinha Para com isso Para aumentar o glúteo Não, Ale Não é o glúteo Não é o melhor exercício Que vai fazer Você Você aumentar o glúteo Pegar treino no YouTube Funciona? Eu adoro que a mulher Pegue treino no YouTube Adoro Porque pega treino no YouTube Uns seis meses Não tem nenhum resultado E contrata consultoria Paulinha Vou fazer teu treino Amanhã e de manhã Eu consegui aumentar Nuno lag 160 Fiz 170 Fiz E fez tranquila E não tá mais ficando Quebrada no treino Né? Perdi 40 quilos O que fazer Para tentar melhorar A musculatura Ana Treino de hipertrofia Entendeu? Jéssica Depende 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 Se a mulher é magra Depende Depende muito Não tem Não tem Uma Uma ordem Disso, né? Porque É que nem essa mocinha Que falou comigo hoje No No Instagram Tipo Ela tinha pouca massa muscular Certo? E ela queria hipertrofiar Certo? Só que ela tinha uma barrigona Não dava pra fazer hipertrofia Com aquela barriga de canguru Entendeu? Então depende Ana A Fê Já perdeu O que falou aqui Agora com você Já perdeu 45 quilos Gente Eu adoro Blogueira E adoro Youtube Quanto mais besteira Tiver Mais a minha empresa vai crescer Eu adoro Treino Dividido Treino Puta Tudo que é treino Doido Super método Adoro Adoro Pessoal Fica lá ralando Se destruindo Seis meses Até que ela Olha e fala assim Puta que pariu As alunas do gordinho Tá crescendo Tá tendo resultado E eu tô aqui Tô aqui me matando Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou apostar No gordinho Meu Porque o gordinho As meninas Ele continua gordo Né Mas as meninas Tá ficando gostosa Então eu acho que eu vou apostar No gordinho Tô na Espanha Preciso de você Pra fazer meu treino Ah a Eneloppa é punk Né A Eneloppa é muito punk Porque Sabe qual é melhor De ser gordinho Gente É assim As minhas alunas Ficam gostosas E os maridos Delas Ficam meus amigos Não tem ciúmes O personagem é gordinho Tá tudo em casa Todo mundo feliz Entendeu Minha empresa tá crescendo Mulher Ela vai ficar gostosa O maridão Fica feliz Tá tudo ótimo Pra mim Os maridos Tão criando Até fã clube Para o professor O marido Da Raquel Que é um figura Né Beleza Amila Mas eu te respondo Duas semanas Me machuquei Fazendo estipe Tive uma contratura Muscular lombar Fiz sessões de fisioterapia Agora preciso realizar exercícios Não Não é pra fortalecer Não Na verdade Você basicamente Deu azar Né Não é fortalecer Não Porque um dos exercícios Pra fortalecer A lombar É o stiff Aline Sempre usa uma carga progressiva Leve Moderada Pesada Fã 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 Clube Você sabe que Quando eu comecei a dar personal Há 25 anos atrás A Patrícia Que é até minha madrinha de casamento Beijo Magrinha É Ela treinava ela e o esposo Né E Eu era um menininho Tinha 25 anos Mas eu sempre fui meio Paudinho né Meio feinho assim Eu tinha cabelo Mas já era feinho Bagordinho assim E aí Ele tava correndo numa esteira E Eu tava com O Guilherme Numa outra esteira Aplicando teste de VO2 Picando pro cara Blá 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 E aí Ele e eu E ele tava escutando Né O que eu tava falando E aí o Guilherme Tava falando da esposa Que tava mal feliz Com os resultados Que a esposa dele Também treinava comigo Aí Ela chegou na estrada E falou assim Não olha Eu vou treinar com aquele cara ali Ele Não, não, não Você vai treinar com esse gordinho aqui Aí eu comecei a dar risada Ele falou pra mim Você tem horário né Falei Depois a gente conversa E aí pronto Aí eu absorvi O O gordinho O gordinho da fisiologia Não A academia não é triste A academia não é triste Você vai ter outra visão Do treino de academia A academia não é triste Pra modelar a cintura Tem que ter muita dieta E fazer superior a isso Não Não dá pra modelar a cintura Gente Não dá Isso não existe O formato da sua cintura É o formato do seu corpo Se tem banha Você perde Mas Se você não é assim Não tem treino Pra ficar assim Entendeu Isso não existe Fiz lipo e tô engordando Fecha a boca né Dona Mila Fecha a boca Porque Não adianta ir pra academia Entendeu Você não pode ficar comendo Que nem a Peppa Pig Senão ferrou É possível Aumentar a perna O glúteo em casa Rose Se você não fizer Nada É possível Certo Ah prof Eu não faço nada Você vai ganhar Vai crescer um pouquinho Mas se você Vem da academia Pra casa Não vai rolar O que tu acha Do jejum intermitente Tâmara Se a gente tá falando De um grande obeso Compulsivo Que precisa perder peso Cara eu tô topando Qualquer coisa Um gordão MC de 40 Hipertenso Diabético Sabe por quê? Porque o cara Ficar com bafo Valmor Pelancudo Tá valendo Pra ele não morrer Entendeu? Porque atrás Porque atrás de cada morte Tem uma família Então Se é um processo agudo Pra pessoa Baixar o peso No nível Que diminui O risco De doença Cardiometabólica De AVC De diabetes De hipertensão Do infarto Tudo tá valendo Tudo tá valendo Agora Quando você pega Uma mulher Que tá com uma barriguinha Sabe? Vai treinar Vai na nutricionista Vai fazer o negócio direito Porque passar fome Pra alguém Que só tem uma barriguinha A única coisa Que você vai conseguir É Você vai perder peso Porque todo mundo Que passa fome Perde peso Mas provavelmente Você vai perder músculo Aí Você fica magra De roupa E feia Pelada Aí o marido Vai olhar E falar assim Puta Eu preferia Com aquela barriguinha E uma bunda Redondinha Entendeu? Então tem que pensar nisso A gente vai dar um jeito nisso Vê lá Pós-parto Quanto tempo você acha Que demora Pra voltar do corpo Com alimentação e academia Ana Depende muito De quantos bebês foram Depende de quanto você engordou Depende da sua genética Depende de coisa pra caramba Entendeu? Depende de coisa pra caramba Meta de vida Ser aluno Exemplo do prof Direto com fotos Antes e depois Ah tá Puta Aqui tem gente De tudo que é tipo Aqui nas metas Eu adoro isso daqui Eu adoro A galera que entra Na consultoria A gente tem um A gente tem um Uma rede social interna E a mulher Ela fica postando Lá De todas as idades Gordinha Gordinha Magrinha Gostosa Que tá ficando gostosa Isso dá uma energia Pra galera Porque é uma galera Tão legal Uma apoia a outra Eu nem mento lá Eu nem falo nada Eu só olho Eu gosto dessa energia E aquele pastel Gente Esse cara tá me prometendo Um pastel Faz um ano Até hoje Ele não pagou Esse pastel Não Nós vamos lá Comer o pastelzinho Diego Vamos sim Cara Com certeza Você tem alguma coisa Específica No superset Prancha e agachamento Não Eu por exemplo Uso bastante Prancha com agachamento Sabe por quê? Pra aumentar a ativação Do abdômen Tá Pra quando você for fazer A prancha Pra quando você for fazer O agachamento O abdômen já tá mais contraído Eu uso bastante Essa estratégia Tipo É pra Pra tá com o abdômen Ligado Pra quando você for agachar A coluna não reclamar Não Josi Agora você não é mais gordinha Tá Você conseguiu perder peso E agora você vai Ganhar curvas E vai ficar gostosona Na academia Raquel Treino de hipertrofia E a dieta Entre 30 e 50 calorias Por quilo É Mas é verdade Aline Muita mulher Abandona a dieta Por causa disso Porque eu sei Como É importante Pra uma mulher Colocar uma lingerie E se sentir bonita E se olhar no espelho Não adianta perder peso Ou não adianta Dar uma dieta maluca De jejum Aí é o seguinte A mulher tá gordinha Feliz Chega em casa Dá um sorriso pro marido Vai namorar à noite Pá 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 Toda empolgada Acorda Sai Passeia Aí vai fazer a dieta Do jejum Primeiro Cortisol Vai lá Vai lá Pra casa Dos infernos A mulher Vida o demônio Em casa Com uma puta Mal humor Fica respondona A libido Da mulher Cai A mulher Fica com bafo Fica cheirando a peixe Porque a amônia Vai lá Pros infernos Aí o que adianta Gente Se a mulher Fica magra E o casal Fica infeliz Não tem sentido isso Sabe Qualquer tipo De conduta Você tem que pensar Na qualidade de vida Da família Da família Porque tem Muitas vezes Tem filhos envolvidos Da pessoa Que tá no trabalho Imagina uma mulher Com dieta cetogênica Virada no demônio Trabalhando com o público Aí começa Porque é o seguinte Gente O corpo Ele é muito Ele é muito Sábio Né Então Quando você começa A ter Cetose O que o corpo Fala assim Caraca Ela não tá conseguindo comer Ela não tá conseguindo comer O que seria isso No meio do mato Ela tá com fome Ela tá com fome Você vai ficando Mais agressiva Mais agressiva Por quê? Pra quando passar Até um leão Você mata até o leão E come Entendeu? Isso é um princípio básico Da fisiologia A hipoglicemia Vai aumentando Vai aumentando A produção De adrenalina De GH Pra você ficar Mais agressivo E mais agressivo Só que você não pode Ficar agressivo No trabalho Então essas coisas Têm que ser levadas Em consideração Na hora de prescrever O tratamento Entendeu? Ah Eu dou atenção Fê Eu dou atenção Seja bem-vinda Dona Aline Vamos sim Vamos sim Diego Vamos sim Isso é a maior burrada Dar atenção Pra as gostosas Sabe por quê? Gostosa não paga Personal Gostosa já treina Sozinha Entendeu? Você tem que dar atenção Pra quem precisa Do serviço Além de tudo O cara é burro Aí reclama Pô A profissão Tá ruim Kelly A gente tem planos Na consultoria Com nutricionista Tem planos Sem nutricionista E plano com nutricionista Amanhã a gente vai ter Algumas promoções De Black Friday Não vai ter desconto Mas vai ter alguns bônus Com nutricionista Que vai ser bem legal Então amanhã Passem na Passem no History Que vai ter umas promoções O grupo é bem legal As meninas sempre se incentivando E sempre Estiveram desanimadas É só entrar E depois vai treinar Eu acho muito legal Eu não me meto Porque é um ambiente Que eu acho que é um ambiente Dos alunos Entendeu E também Porque eu estou sempre Muito louco Alucinado Escrevendo Mas as vezes Eu olho lá Fico mais feliz Em ver a galera Um incentivando a outra Me deixa muito feliz Galera Mais três perguntas Três perguntas Boa noite Estou fazendo dieta Academia Estou tomando queratina Legal Belinha Josi Academia Academia não vai ser Nenhum monstro Dona Catiana Bunda de PTU Gente A Catiana Ela A bunda dela Paga PTU na academia De tão É uma laje Tipo É uma garupa Assim A bunda dela Em relação Alimentação O que comer Antes De treinar E depois De treinar Às onze Da manhã Aline Depende Horário Que você Toma café Da manhã Como funciona A consultoria Vivi Você preenche A avaliação Manda foto Com roupa De treino A gente analisa Por mais que você escreva Vários absurdos Eu não ligo Porque você escreve É o que está na avaliação Que vai levar A minha conduta Porque a mulherada É muito doida Viu Vivi Mulherada É muito doida Então eu não posso Ligar muito Assim Eu me lembro até hoje Da Raquelzinha Me mandando a foto Com quarenta e sete quilos E falando pra mim Não prof Eu quero definir Um metro e sessenta Quarenta e sete quilos A gente vai definir o que Filho Dia da tua morte Então com a análise De foto Com a análise Das informações Da avaliação A gente tem uma avaliação Mega detalhada Eu vou Montar um planejamento Estabelecer as suas metas Mandar o primeiro treino E a gente controla Sua evolução Através das suas medidas E fotos O plano é mensal Tem um período específico Rose O mensal Você tem que contratar Todo mês Bom dia prof Não dá pra fazer Super set É pra eles ocupados Não Aí faz Isolado Mano Não tem problema Porque aí Nesse caso Do super set Pra você É mais pra acabar Mais rápido Não tem nenhum objetivo Específico De estresse metabólico Tô louco Pra não mudar de plano Com a Nutra Preciso urgente Trocar a minha dieta Amanhã vai ter Umas promoções legais Ali né Tive uns retardados Como professor Mas valeu Pelo incentivo É Josi Tem uns cara ruim Pra caramba Eu treino as 20 horas O que posso comer Antes Minha última refeição É às 15 É Cacá Você tem que procurar Nutricionista Porque Tem um lastro Muito grande Mas também Depois Vem a janta Entendeu Então Nutricionista Tem que Te orientar Bem Sobre isso Eu sou fofo Paulinha Lembro bem De você Me falando Ah Mano Não dá Mulherada É muito doida Mano Muito Vocês não tem ideia Das coisas doidas Que vocês vêm falar Que pra mim Eu falo Puta E aí Como eu já tô velho Mano Já não tem mais filtro Entendeu Já Pá Porque eu fico imaginando o marido O marido olha lá de biquíni E fala Puta Que pariu Não Não Vamos deixar vocês bonita pro marido Que assim a casa vai ficar feliz Ah Obrigado Valkyria Obrigado Obrigado É Gente Beijoca Que já me mandaram aqui Sair da live É E aqui Quem manda em casa É a mulher É Então Beijoca Segunda-feira Estamos aí Segunda-feira A gente vai fazer uma live Bem legal Eu vou falar sobre Que já perguntaram várias vezes Aqui na Na Nas lives E eu nunca fiz uma Uma Eu nunca fiz uma live Sobre isso Eu vou falar sobre Treinamento Com método GVT Tá Como aplicar Em mulheres Porque na academia Eles aplicam isso E fazem um monte De Bobajada Tá bom Beijoca 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 Até Segunda-feira E Hoje foi meu último dia Apesar do treino Minhas coisas estão flácidas Ó Ó Gente Olha só Hoje foi meu último dia de jejum Apesar do treino Minhas coisas estão flácidas Por que que elas estão flácidas? Porque o corpo tá em déficit Né Ele entra em desespero Entendeu? Ele fala Caraco Ela não tá comendo Como que eu faço pra gastar menos? Ó Como é que você faz Quando a empresa tá com prejuízo? Você manda funcionário embora No nosso caso Você manda músculo embora Entendeu? Beijoca galera Até segunda-feira E acompanha amanhã As nossas promoções Lá de Black Friday Beijo E aí E então